Aplausos Há algum tempo nós estávamos em conversa entre nós, à volta de uma mesa de café, e concluímos que havia um tema que nos unia, que era a nossa ignorância. E essa ignorância tem vários pontos em comum, mas provavelmente aquilo que nos importa mais é aquilo que diariamente nos causa mais dificuldades. E nós queremos admitir aqui a nossa incapacidade, a nossa idiotice, a nossa tancice, somos todos tancos nos seios, para dizer que uma das grandes questões que nos tem atazanado a cabeça ao longo dos anos é em que raios estão as mulheres a pensar. E antes que as mulheres comecem a tirar-me pedras, eu só quero dizer que nós temos a certeza absoluta que aquilo em que as mulheres estão a pensar está certo. Provavelmente vocês têm toda a razão do mundo, nós é que não chegamos lá, nós é que não chegamos lá. E está tudo bem, está tudo bem. Por isso mesmo, nós fizemos uma canção que gostamos também de dedicar a todas as pessoas ligadas ao ensino, porque... Devemos muito aos nossos professores, devemos muito à escola, mas há coisas que só se aprendem fora de quatro parentes, e uma delas é a empatia, é a compreensão pelo próximo. E nós queremos esta música a falar de uma mulher, como podemos ter falado de um homem, como podemos ter falado do que quer que fosse. Mas nós é que não nos sentimos capazes, por isso mesmo, e porque faz todo sentido querer dedicar esta música a todos os homens que sofrem como nós. E à professora estagiária de português do quinto ano. Estou a brincar. Foi na escola que aprendi Sobre plantas e animais Dividi e multipliquei Com três casas decimais Hoje sei quais são as rochas Que se formam nos burcões Fiz ditados Fiz ditados E poemas Pontuei as orações E de todas essas coisas Que na escola aprendi Nenhum apontamento Ou Para me preparar para ti Se algo existe nesta vida Que algum saber do que é É ciência de entender Como penso a mulher Que se algo existe nesta vida Que algum saber do que é É ciência de entender Como penso a mulher É ciência de entender Aprende a pico-par E o pé Aprende a pico-par Aprende a pico-par Aprende a pico-par Aprende a pico-par Dos países que eu contei E de todas essas coisas Que na escola eu aprendi Nenhum apontamento Estava a preparar para ti Se algo existe nesta vida Que algum se vê e quer É a ciência de entender Como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida Que algum se vê e quer É a ciência de entender Como pensa uma mulher A mochila presa às costas Com dez filhos talvez mais Tantas vezes fui à escola A aprender coisas mais Se algo existe nesta vida Que algum se vê e quer É a ciência de entender Como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida Que alguma coisa de entender É a ciência de entender Como pensa uma mulher É a ciência de entender 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 É a ciência de ter É a ciência de entender É o 23 do 27 no já que estamos numa publicidade eu aproveito para dizer que até porque já havia aqui uns cascóis do Estado e Cidade de Coimbra e outros que já são deste ano que nós dia 4 de novembro vamos estar na Altice Arena e que o conceito já está praticamente desgotado